Eu acho que o evento está maravilhoso, acho que o nível de temas que estão sendo abordados estão muito bons e acho que vai trazer um grande progresso para todo mundo, uma visão diferente dessa nova realidade do varejo. O tema da minha palestra é a sustentabilidade como DNA de uma empresa de varejo, miragem ou realidade. Então eu vou falar um pouco sobre sustentabilidade, um conceito de sustentabilidade e vou falar sobre a experiência da sustentabilidade na Leroy Merlin, porque hoje a Leroy Merlin é uma empresa que foi pioneira na certificação aqua de construção, no processo de construção sustentável, com a nossa loja de Niterói. Nós também fomos pioneiros na primeira certificação de uso e operação, fomos pioneiros também na primeira certificação de retrofit, que é reforma. Hoje nós temos nove lojas pelo processo de construção sustentável, temos cinco lojas pelo processo de uso e operação e temos as únicas cinco lojas com dupla certificação, que é justamente de construção e de uso e operação. E até o fim do ano nós vamos ter a sexta, sétima e oitava, que são as lojas de São Leopoldo, Londrina e Curitiba-Tuba. Porque justamente a gente acha que a sustentabilidade numa empresa tem que ser feita de dentro para fora. Então a sustentabilidade tem que ser feita dos funcionários para os clientes e não ao contrário, dos clientes para os funcionários. Quer dizer, a visão de fora para dentro é a visão do Greenwash. Você faz uma ação e faz todo o marketing em cima dessa ação. Então a Leroy Merlin até hoje não fez nenhuma propaganda paga de sustentabilidade. Tudo que a gente tem e até a gente ter ganho, estar entre os top 3 da sustentabilidade, foi justamente tudo em freemídia, palestras que eu fiz e reconhecimentos do próprio público, de todas as ações que a gente vê. Porque é aquela coisa, quando você faz e alinha o seu discurso com a sua prática, o cliente passa a te reconhecer. Então quando o cliente vai numa loja nossa e vê que a gente tem as estações de reciclagem, vê que ele pode levar qualquer tipo de lâmpada, vê que ele pode levar pilha, bateria, vê que ele tem o construir e sustentar onde identifica os produtos que são ecoeficientes dentro da loja, vê que o funcionário consegue orientá-lo em função desses produtos. Então o cliente passa a reconhecer a gente dessa forma. Nós temos um dos programas que eu vou mostrar, inclusive na palestra, é o Educar para a Sustentabilidade, que é um jogo lúdico, onde a gente tem um determinado site, um bairro, uma cidadezinha, essa cidade está poluída e durante um jogo de 4 horas ele vai despoluindo essa cidade. Ao fim desse jogo ele recebe uma agenda de sustentabilidade, onde ele vê quais as ações que a Leroy já pratica, quais as ações que ele pode praticar na Leroy e quais ações ele pode praticar na casa dele e na comunidade. Esse é um dos programas. Eu também faço toda uma parte de formação dentro da empresa, que aí já é num nível superior a esse, em todos os novos ingressantes da empresa. Porque é aquilo, eu digo assim, se a sustentabilidade não fizer parte do DNA das equipes, elas não vão transpirar sustentabilidade. Então, na verdade, o que a gente quer é que as equipes transpirem sustentabilidade. E esse transpirar sustentabilidade são os programas, são as atitudes que elas vão eclodindo nas lojas sem a matriz, por exemplo, ter que estar direcionando. A gente só dá uma estratégia, só diz qual é a diretriz, mas a loja vai escolhendo o que ela quer fazer e quais as oportunidades que ela encontra no seu local. Os clientes hoje já nos reconhecem como uma empresa sustentável nas pesquisas que nós temos feitos. em todas as mídias.